Vamos ver se a gente conseguiu matar a facção do Bellacor, embora acho que vai ser quase impossível Mas o Daniel, quase certeza que a gente consegue Vamos começar a vindo até aqui com você, Catarin A gente vai ter essa ajuda dele no próximo turno Se você está recrutando, acho que esse cara vai querer atacar a gente aqui Qualquer coisa tem uma organização de 20 aqui do Cracadrack Que pode ajudar a gente, então tá de boa, acho que a gente segura Você Nossa, onde você tava? Ah, tá só ajudando aqui contra os caras de Torachar Tá, como isso que a gente já tá machucado, eu vou recuar ele Deixar ele mais ou menos aqui A gente apresenta que perdeu Que no caso foi... Desce Desce Se ele tira Pegue um desses E aí Nélio, boa tarde, tudo bem? Com certeza Aqui vamos colocar... Liderança pra você Mago selvagem Sonho O direito de governar Ah sim, aqui a gente matou a facção do Arkham, né? A primeira coisa eu vou vir pra essa árvore da Forca aqui Vou passar pro Boris O outro Boris no caso, não é esse Boris Vocês estão entendendo os Boris, né gente? Não preciso ficar explicando mais não Todo mundo já sabe qual Boris que eu tô falando Obviamente que é o Boris Vamos passar pro Boris Aí o Boris que é acampado E... Jimmy, tem onde você tá? E aí Frit, boa tarde Acho que eu não tinha falado Então você vai ficar aí mesmo Boris A gente viu que o exército de cavalaria é só com essa galerinha aqui no lado do Big Bono Mas é suficiente pra atacar esse lugar aqui Cospodar, meu sangue Ele tem que matar você Eu vi lá, tá no turno 120 e turno 150 Eu vi na live passada Quando eu tinha configurado Então a gente não tá no limiar ainda E 15 avisos de turnos antes E 15 avisos de turnos antes Não há mais Perdeu o que eu ganhei aqui Perdeu tal cara? O Boyer caído Acho que agora não tem nenhuma vantagem Se juntando pro lado negro No final das contas Embula o desgaste em corrupção do caos Em desertos do caos Ok, muito bom O equipamento global tá meio ocupado agora Então vai dar pra pegar os ursos, mais de boa Você Coloca O santuário de cristal, que é muito bom Tamara, vem pra cá Você tá voltando pra recrutar lá, né? Você também pode ir voltando pra cá, vem pra cá Você vai pra onde tá o Dmitry, que eu acho que tá aqui, né? Exatamente Tá, comecei a mexer todo mundo Já vou deixar alguém recrutando as unidades que eu preciso aqui do exército pra ganhar tempo, né? Então vou pegar aqui qualquer um Deixa ele recrutando aqui Deixa ele recrutando aqui Uns 3Ds e 2Ds Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pode melhorar esse bagulho aqui Marcos e Fistodes aqui Moremburgo Faz aqui o negócio de Sinabrio Mais recurso sempre bom Melhorar esse mercado Prague Daqui 2Ds eu vou precisar de... 12.000 Tá Esse Marcos de Praga eu tenho que deixar level 5 com certeza Tá Tá, então eu não vou gastar dinheiro não porque... Pode ser que eu acabe ficando sem nada quando eu precisar depois Aí tem que colocar um carinha aqui Você... Ali essa é a corte de Gélida E foi Diplomacia, alguma novidade? Ok, só passar o turno Ok, só passar o turno Acelera, desacelera, desacelera Bom, o Boris tá com bastante território agora Não tem Archeon pra pegar os territórios de volta Só tem Tiggo de Norsk aí em cima agora Então eu acho que ele vai conseguir se desenvolver Ele se desenvolvendo A gente tem um forte aliado agora Pra bater os anões do caos depois Que a gente vai precisar Assim como também o Krakadgak Que tá quase com toda Norsk Que eu passei pra eles né Então tem chão aí pra eles se desenvolverem Agora é só esperar pra colher os frutos disso tudo O Kataei tá conseguindo contra-atacar também Bom A Ordem demora um pouquinho pra engatinhar Mas quando engatinha sai na frente né Porque o Império também tá forte agora Esse Kataei se recuperar aí já era Se vier a evasão dos anões do caos Eles vão ser cercados por todos os lados Acho que eu não perco ninguém né Mas pega a cidade, ainda pilha não Boa Agora faltam só duas cidades e a gente Destrói o Nakari do Vortys E aí Nagarond fica totalmente exposta Para os Elfos nobres atacarem também E aí Ah é uma coisa que eu esqueci de falar Tem que avisar pro pessoal que tá na live Que tá na campanha do Discord Pessoal do Youtube também que vai ver esse vídeo depois Que não acompanha o Discord também Eu tinha comentado que essa campanha Talvez ia ser a última né Na questão de Warhammer aí Mas aparentemente Eu fui intimado a fazer uma próxima Porque lançou o mod do Nagashi Então É o que eu tô falando agora aí Frit Nagashi infelizmente chegou no Warhammer 3 E falou É Você não vai parar agora não amigo Então teria que jogar uma campanha de Nagashi aí Então obviamente Eu nem vou fazer votação Porque Eu tô esperando esse mod desde o Warhammer 2 E ele chegou no Warhammer 2 antes de chegar no Warhammer 3 Então Agora que chegou no 3 Jogarei Provavelmente vai ser a campanha de Nagashi Com o mod Invasão do Caos Que foi Foi lançado também essa semana Porque Nagashi é totalmente inimigo mortal dos deuses do caos né Então combina bastante a campanha ser contra eles A campanha deles se resume basicamente em você começar em Nagashizar Que é aquela região ali perto do Inki E você tem que recuperar sua pirâmide negra de Nagashi lá Pra assumir sua forma verdadeira E depois você assume a forma verdadeira Sai da frente Você já tá Mega OP Não que ele já não seja OP né Mas Nagashi é forte pra cacete E eu testei um pouquinho Ele realmente tá absurdo Infelizmente vamos ter que jogar de Nagashi KKKKKKKKKKKKKKK Atenção essa frase contém ironia Infelizmente velho Um dia muito triste ter que jogar de Nagashi Vou jogar a campanha chorando de tristeza É por isso que ontem quando eu fui testar o mod Mas tava funcionando direitinho Eu joguei um turno porque eu falei Se eu continuar jogando isso aqui Eu vou abandonar a campanha de KSLEV E eu quero terminar a campanha Então vamos terminar a campanha numa boa Jogar em paz Porque realmente se eu começasse a jogar aquilo ali Eu ia largar essa campanha aqui Tá de muito divertido KSLEV Mas é que você põe na balança KSLEV E Nagashi Então Nagashi quando entra na balança Perde todo o equilíbrio Tem que fazer É literalmente uma divindade né Que você tá jogando da 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 Dode É só me dar aqui, meu Floresta da Decomposição Vamos pra cá, Floresta da Decomposição Acho que é a capital dele Exatamente Não vai morrer ninguém Eu também não gostaria de lutar com oito horrores na guarnição Uma lâmpada Não apareceu o Boris, então deixa Próximo turno eu passo pra ele Só vou demolir tudo isso daqui pra ganhar dinheiro de volta Depois ele faz o que ele quiser Doidas músicas e já posso passar pra ele Doidas músicas são melhores do que uma O Belacor parece que desistiu de atacar essa parte aqui Vamos Como eu vim atacar essa parte aqui? Eu acho que o Krakadek está com uma dificuldade ali. Aí a gente pode focar em atacar o Belacor só de um lado, onde ele está vindo. Você pode colocar... deixa eu ver. Põe mais um desse. Tira esse cavalo aqui que eu realmente achei essa legião de grifos bem ruinzinha. Acho uma unidade linda, mas achei ela muito ruim. Tira a confiança, Mesa. Eu vou te destruir! Nós vamos destruir a Mazarlanda, ok? Eu vou te destruir! Eu vou te destruir! Você vai me abencar o meu pai. Se não, deixe-me. Aqui, como eu falei, não vou brigar com os anônios do caos ainda. Vamos voltar aqui para bater nessa parte de nós que falta. Depois a gente vem aqui. Você... Só vem vindo para cá também. Aquelas das que você consegue pegar. Craca d'Ordem. Vamos passar para a Krakadekai. Certo. Vamos ouvir o que você tem que dizer. Nós vamos ouvir antes de... Certo. Certo. Póia. Póia. Eu. Estou procurando por um. Eu treino por isso. Póia. Você achou que foi todo mundo? Mais um turno para colocar level 5 aqui Aí vai ficar bom recrutamento Ah, pra essa banca aqui, me dá um dinheirinho As bancas vendem artigos de primeira necessidade São administrados por comerciantes solitários, ansiosos e talvez desesperados para atrever clientes Renda gerada mais 400, renda de tarifas comerciais mais 1% Renda gerada por mercados mais 1 para toda facção Nossa, é bom isso aqui Dá pra gastar um pouquinho aqui com essa renda que eu tô com esse daqui Templo de Mana 2 É o mesmo texto do level 3 E esse aqui Esse desse também é a mesma coisa, então só faz aí E... pode pintar esse daqui E o resto eu vou guardar o dinheiro Eu controlo os frosts O direito de governar Ouro 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 Pelo menos aqui a região é menos pior que invadir o deserto do caos pra mim, pra eu ter que lutar com eles, que provavelmente vou ter que lutar com eles. A CIDADE NO BRASIL O Cambrian também pode ser um grande problema pra gente, a gente tá com muita cidade ali embaixo, mas o império tá indo pra cima então eu confio. Vamos ver se ele vai matar o Cetra ali em cima. O INDEFECTIVEL segue o INDEFECTIVEL. O INDEFECTIVEL. A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer a porta do calo e me ajudar, é louco! Amém. 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 Estou surpreso que a Repance está sobrevivendo ainda. A confederou o Sr. Jon. Então tem dois Srs. Lindários na facção dela, praticamente. Com isso ela conseguiu pegar um povoado pequeno. Mas um povoado grande ela não pega nem ferram. É que o Seton estava meio ocupado com o Império ali, né? Senão ela tinha matado ela. Vamos ver. O que ele vai fazer? Agora que eu saí dali o cara está voltando. Então vou DK ele. Vamos ver. Vamos ver. Bom, a Laryl está atacando o Santuário de Kayne. Perfeito. É bom para ela atacar a Marca de Zanetti. É bom para ela destruir essa facção logo. Senão ela vai virar vassala. Não vou jogar só Warhammer quando eu começar a jogar de Nagashi não. Senão eu vou enjoar. É o Cavaleiro do Reino, da Caravana. Por mais que eu goste muito de jogar Warhammer, se eu jogar por muito tempo eu enjogo. Aí tem que dar uma variada nos games. A Floresta da Decomposição é melhor do que uma. Tem mais dois povoados. Eu sou o Kizre Esta é a minha direita, mova ou morre Respirar meu sangue, isso cemence meu poder Preparar minha tenta Com raça feras aqui Pública sobreviveu em circunstâncias que seriam letais a qualquer outra pessoa graças a ajuda de um certo amigo arcanista Chansa de espalhar peste menos 50% para o exército do herói Desgaste menos 25% de baixa para o desgaste do caos Tempo de recuperação de ferimentos menos 3 E resistência a feitiços mais 15% para o exército do herói também Pega isso aqui agora Fui em Tor, por que isso? Eu não considero qualquer sugestão Você pode acessar o meu pai Se não, deixe para o inferno E ai Whiskyt, boa tarde Estava emorada Tenga lá Tempo de haver um Apenas a mais habilidade, senhor. Apenas o mais habilidade, senhor. O que é esse escodoado do meu nome? É que alguém te deu o sub de presente. Realmente quando você não estava aí. Maiden of the Frost. Apenas o ar. O ar. Apenas o ar. Apenas o ar. Apenas o ar. Aí você não vai ficar vendo anúncio, por exemplo. Para você não é sub na Twitch, você fica vendo anúncio no meio da live aí. Com o sub você não vê mais. Pelo menos enquanto durar, né? Apenas o ar. Praga, eu vou deixar o level 5. Mercado. Pode se encontrar mercados em muitos stanitzas. A composição deles varia desde algumas bancas a avenidas inteiras de produtos exóticos. Aumentar um pouco os buffs aí. Apenas o ar. Melhor do sal também. Na verdade a Senabra. Mercado aqui. E... Quem subiu de level? O cara da caravana. Essa é a minha... Minha direita. Eu estou ouvindo! Primeiro bebemos, depois falamos. Fogromni! Fogromni! É hora? Eu estou ouvindo! Qual é a terra do morto? Se a facção do Daniel sumir vai ser muito mais fácil lidar com o Belacor. Lidar com o Daniel, Belacor e Ark ao mesmo tempo não é legal. Boa Boris! Fogromni! 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 Ah, sucesso, fazer prova doente não dá certo Não é à toa que você foi mal, e não pense que porque você foi por mal em uma prova você é uma decepção como você tá falando aí Acontece, cara, tem prova que tem mil fatores que estão em volta aí de você, pode ser o fator que você não estudou simplesmente, o fator que você tá tendo problema em algum lugar, na sua casa, na sua vida Então, se pesem muito com isso não, só vai atrás pra recuperar e sucesso, acontece Essa convenção de anões ali, né, em Karazakarak Karakhirn, Karakkadrin e Karazakarak no mesmo lugar É, aqui é a mesma coisa aí, Fred, quando eu tava na minha adolescência que eu jogava Ragnarok que nem um condenado Que era tipo, eu chegava da escola, fazia lição e Ragnarok o dia inteiro, praticamente, né E consome muito tempo, né, que você tem que ficar agrandando um monte de coisa, vai pra guerra, se prepara, faz distância O cara é uma 4, só que nunca atrapalhou a minha escola, cara, nunca peguei boletim de nota vermelha, desde o fundamental até hoje, nunca peguei vermelho em boletim E meus pais também achavam a mesma coisa, cara Enquanto eu, tipo, eu tinha no mesmo... Ah, cara, eu sou um caminhão Enquanto eu tinha perto da próxima de mim, por exemplo, um primo que jogava também Ragnarok, só que, tipo, ele repetiu de ano 3 vezes E aí, por causa disso, eles achavam sempre que ia me afetar também, mas nunca atrapalhou Mas é normal, preocupação O cara recuou de novo aqui do Bellacore Tem que fazer a emboscada pra ele, então Ah, mas o celular, eu acho que é muito pior pra tirar concentração do que o computador, viu, Skit? O maior exemplo disso é quando você, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência maravilhosa, mas na minha adolescência, que tava, tipo, o bagulho de celular tava começando a ficar em auge, né, então não eram nem tantas coisas que tinha pra olhar Era, tipo, sei lá, SMS... Nem dá pra ver a rede social no celular ainda, eu acho, enfim Você marcava pra ver os amigos, num rolê Aí você começa a sentar todo mundo pra conversar numa rodinha ali Passa 5 minutos que o cara tá assim, ó E fica lá, se você não dá um... ou... A pessoa não sai, velho Essa é a coisa mais irritante que tinha, velho E aí dá pra fazer isso, né? Passando pra avisar que o Tribes of Midgard tá 14 com o na Steam, eu já tenho Só queria que esse jogo não fosse tão correria pra aprender a jogar ele de verdade É muita loucura, velho Eu só sei fazer uma arma porque é a única que eu sei farmar rápido O resto é uma merda Tá na coletânea aí, Matheus, é o Persistent Summons É, vou segurar aqui porque senão esse cara vai ocupar o negócio Já tive o celular Nokia, tijolão, Super Chad Ah, quem nunca, vou jogar o jogo da cobrinha nele Essa terra é livre Seja poder Prepare-se para o choque, assalto Ou a Mãe Kislev Ahn... Vamos vim pra cá Minha decisão é a lei Isso afastra a minha autoridade Próximo turno de ataque A Larry apanhou ali Você vem pra cá A blizzard Acerca Aздor Aclama 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 Ele está voando em frente. O filho do ventre. Eu sou a filha de Kislev Eu sou a filha de Kislev Eu sou a filha de Kislev Cadê? Ok, deixa eu ver qualquer Ah, esse mod Cara, esse mod tem sérios problemas de compatibilidade Na real Felizmente Enquanto não existia o mod Nagashi O único cara que poderia Usar esse mod legal Era o O cara, como é o nome dele? Asrag E ele não precisa desse mod como requisito Mas é literalmente o que o mod faz Mas já tive problemas já com esse mod E tá dando o que? Tá crachando o negócio? Quando você marca os dois Quando você marca os dois Quer coisa, comenta na página desse mod aí Falou, deixa compatível com o mod Nagashi E aí tio, boa tarde É Só comentar na página do cara aí Compatibilidade com o mod Nagashi aí por favor É, ele não tá dentro dos contos vampiros Eu demorei pra achar ele ontem quando fui testar se tava funcionando o mod Para as legiões dos mortos vivos Ah, já comentaram lá? É óbvio que iam comentar Cara, o mod com o peso que tem esse do Nagashi Não fazer compatibilidade é sacanagem Ainda mais quando esse mod tem tudo a ver com ele Comenta também na página do cara do Nagashi Comenta também na página do cara do Nagashi Falou, faz compatibilidade com o Necromancia Pra ver quem faz primeiro Ah, quando lançou essa música do Eu Quero Tchua e Eu Quero Tchá Foi um inferno Era todo lugar, velho Até na gringa, tinha uns caras que acompanhavam de viagem Os caras ligavam o rádio e ficavam tocando É bichoteló, né? Não é bichoteló, enfim, sei lá quem que é Ficava tocando 24 horas na rádio isso aqui Pô, Breton tinha que bater nos Scriven logo, velho Pô, Breton tinha que bater nos Scriven logo, velho Acapalhando esse Wicked aí. E eu não conseguiria ajudar agora, o meu negócio é batendo caos, rapto é com o Império Breton. Inclusive eu esqueci até que eu ia mandar um premio pro mod do Nagashi que você pode premiar com aqueles pontos que você ganha na Steam, irei premiá-lo. Já tá com pouco prêmio já, como dá pra ver lá na Steam, o cara é uma lenda. Ei Paibo, boa tarde. Esse mod que eu tô falando no Wicked é praticamente uma DLC pro Asrag. Você pode recrutar os órgãos do Morto Vivo. E aí Tchau. 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 Não, aí dá outra magia Vento cortante, vento cortante Três segundos E minha artilharia pode tirar aqui E pode tirar aqui Tá, agora vai ser osso aqui, mas... Aqui tem rendimentos enormados pesados aqui Vento, vento! Vento, vento! Vento, vento! Sardai! Eu preciso de força! Eu vou derrubar as luzes da manhã aqui, velho. Você pode ser grande, mas você não é doido. Quase minha maga foi. Eu pego os caras perseguindo aí, eu pego o resto depois. Quase minha maga foi.